Cadê a taradona? Cara, 13 graus e ela veio com essa roupa. Ai, gente, perdão. Carioquinha tá sabendo bem legal. Wagner tá aqui? Tá. Será que eles tão fazendo alguma coisa? Vocês tão fazendo alguma coisa íntima? Ah, já tá acabando. Desculpa. Se o Wagner não gostar, vai, Wagner. Vamos fazer... Vamos fazer... O quê? Muitos programas, muitas coisas. Ai, vão. A gente ia ter gravado pro canal. Ah, mas acho que você podia fode? Ainda não. Não, mentira, mas pede a fode. Isso não é medo de te perder, amor. É o quê? É pavor. Pronto e acabou. Vai. Vem com a gente pro video show. Vai. Vai. Gente, olha a nossa participação de hoje. Hoje, o Pitombo vai ver a chamada comigo, olha as meninas. E a gente aqui, mandando beijo pra vocês. No canto da sua boca. Da boca. Gente, me perguntaram hoje qual é a minha novela preferida da Globo. Eu falei que é a novela América e me lembrei de uma cena da Sol dançando na boate em Miami. E o... Como era o nome dele? O nome dela? É, o Murilo Benício. Eu acho que era Tião. Como era o nome dele? Tião? Eu já vim da Brasília. Tião. Aí ele chegava... Que tufão, menina. Aí o Tião chegava assim na balada, ela tava lá dançando aquela música. Bonita. Vamos recriar essa cena? Então, peraí. Vocês são mais outras bailarinas. Eu quero ser a Débora Seco. Por favor. Vem. Vai, fica aqui. Ó, o Renner vai ser o Tião. Vai. Tem algum chapéu de... Ó, vocês são essas aqui. Ó, o Tião, Renner. O Tião, Renner. Eu vou ser essa aqui, a Sol. Eu sou a Débora Seco. Então a gente é mais contida, Ana. Tá. Mais ou menos. Não, vocês estão arrasando. Não, vocês estão arrasando. Tô pronta, amiga. O que você acha do meu look? Você acha tão maravilhosa? Minhas amigas aqui falaram... Não está. Ele não está brega. Não tô brega, porque eu tô eu assim. Já é brega. Eu falei, eu nasci brega, gente. Amigo, mostra a minha bolsa da fadinha, amigo. Isso sim é brega, amigo. Gosta de mercado. A bolsa do mercado. E essa colagem da cara? Olha, essa... Nunca passa sensação Se descobre, se liberta E tô cheia de presão Você sempre diz que não Mas na hora da emoção Você diz...